Meu primeiro salto foi no Havaí, em 2003, porra, morrendo de vontade de ir, aquela eu quero ir, quero ir, sem problema nenhum, já era piloto, piloto de avião, e tinha essa vontade. Não, calma aí, também não sabia disso. Não, é a sua, de avião e de helicóptero, eu tenho os dois, e aí eu comecei com avião, aí comecei a saltar, e aí comecei a voar de helicóptero, e aí tipo, eu fico nessa, trocando, hoje em dia eu não tô voando tanto, né, eu tava nos Estados Unidos, mas assim, saltar sempre quando posso. E é isso, mas o primeiro salto, cara, eu tava, porra, amarradão, mas na hora que abriu a porta, aí o negócio ficou sério. Então, mano. Mas é, mas é, porra, você vai, tem que, porra, o medo tá ali pra, né, tamo vivo. Exato. Mas o lance, eu acho que esse, ele deve ter viciado na primeira, deve ser a sensação tão da hora. Não, é que depois que você foi, você não tem, é porque é tão longe, que você não tem, é diferente de um base jump, vamos supor, no Grand Canyon, no Grand Canyon eu vi o chão chegar. Então, assim, eu via ele, ah, chegando. Não paraquedismo não, cara, você tá lá em cima, parece que você tá no meio do Matrix travado, aliás, deu bala no jogo. Porque não vai, só tem no vento e, porra, tá longe, tá tudo, então assim, não tem essa. É depois que você passa esse primeiro, você, ah, tá, porra, mas é o esporro da porta, aquele barulho. E o, ah, caramba, cara, eu vou sair daqui. Isso que é o ruim. Não, é o bom. Tá, é o bom. Esse é o que, né, e, porra, e o que eu não daria para assistir isso de novo? Esse mesmo, ah, isso eu não senti mais hoje, né? Sim, faço negócio no Grand Canyon. Ah, tá, você tem que evoluir. A busca, a busca por esse sentimento, ela continua, né? Na verdade, o mesmo sentimento que é aprender algo novo, se eu aprender uma manobra nova, no dia que eu pulei um cabo de vassoura no chão, esse sentimento é o mesmo de que quando eu acertei o 900 na mega rampa. Porque foi algo novo, eu nunca fiz, nível diferente de evolução, mas assim, o sentimento que eu estou procurando é esse. Então eu ando de skate para isso, eu vivo para isso, eu vivo para sentir algo conquistado, algo novo, algo que... Se sentir vivo pra caralho. De repente, se ninguém nunca fez, melhor ainda. Mas se eu não fiz, já basta, entendeu? Pode ser uma manobra que já fizeram, mas eu nunca fiz, então é novo para mim. Então é esse feeling, então, pô, é esse feeling do primeiro salto, né? O feeling do primeiro beijo. Entendi. Né, isso aí a gente corre atrás, e você não tem muito o igual, né? Mas assim, é isso. E tá me convencendo, mas eu tô em choque. A série é muito bom pular de paraquedas. Já pulou? Já, porra, duas vezes. Ó, eles falam salto, porque quem pula é sapo. Já saltou? Só tô dando um paraquedista, aí porra, não sei o que não. É verdade. Já saltei. Descubra todos os paraquedistas. Não, eu tô aqui, né? Mas o cara tá ligado. Mano, sabe qual que é a fita que eu fico pensando? Mano, eu tava suavão aqui na terra, entendeu? E se na minha vez deu errado? Pô, aí deu errado é porque era pra ir, mano. Vai feliz. Mas se eu não fosse, não ia dar errado. Não sabe, de repente tu caia num carro, ou de repente tu tropeçava e bateu a cabeça. A hora é a hora. Ah, então tá bom, Bob Burnett. A hora é a hora. Pra mim, a visão é essa. Por isso que às vezes a gente fica travado pelo medo, mas a gente não sabe. No dia de amanhã você não sabe. Eu não sei se acaba hoje, se acaba amanhã. Eu posso, porra, fazer um monte de coisa maluca, mas na hora de ir eu vou numa besteira. É verdade. Entendeu? É porque é a hora de ir. Eu não quero chegar no céu e falar que eu morri porque eu tropecei, por exemplo. Não. Não, eu... É verdade. Se você chegasse no céu e falasse assim, caralho, rapaziada, saltei de paraquedas do Grand Canyon de skate. Não, mas olha só. Caralho! Assim, mas... Costa, Bob. Costa, como é? Se você foi tropeçando, o que você fez antes desse tropeço? Que é o que importa. Não viu onde ele tropeçou. Não, como você viveu. Você não fez nada e tropeçou e morreu é uma coisa. Agora, você viveu intensamente, fez tudo isso que é. E você morreu tropeçando, não importa. Mas deve rolar uma reunião das almas. Tipo assim, uma reunião... Oh, morreu do que, irmão? Porra, se dedicar. E você? Escorreguei no banheiro, bati a cabeça na privada dos caras. Aí o cara fica ouvindo a história, aí pega em você e você... Ah, não, desencara, né? Deixa, deixa. Passa. Você fala, caralho, o Grand Canyon... Pô, os caras... Caralho, Costa. Esse aqui pode vir com nós. Foi em que ano, essa do Grand Canyon? 2006. Você já... Mas agora, você vai lançar uma parada tipo essa, assim? Cara, tem... Como eu falei, tem aquele caderninho de 10 e ele vai acontecendo. Só aprimorando. Sim, tem sim. Tem várias. Tem umas que nem são tão mirabolantes assim. Outras são... É uma questão, às vezes, até de tempo. E... Porque como eu já provei que o que eu falo, eu faço. E eu não faço nada. Tipo, eu não vou falar nada que eu sei que eu não vá fazer. Porque a pior coisa é a gente prometer algo que a gente não pode cumprir. Então, a gente pode viver muito bem se a gente usa esse parâmetro. De cara, eu vou prometer o que eu posso. O que eu não posso, deixa pra lá. Então, é meio isso. Então, vamos ir analisando e abrindo as oportunidades horizontes sem fechar, sem limitar. E aí, quando aparece a oportunidade, a gente vai atrás. E aí, quando aparece a oportunidade, a gente vai atrás.